Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal e dá uma olhada. Hoje a gente vai para Campos Jordão em 11 Street Triples. Então vai ser um rolezinho bem legal, fiquem ligados aí e vamos que vamos! Eita, quanta moto! 11 Street Triples indo para Campos, olha que beleza! Eita, olha que beleza! Então vai ser bem legal, aproveitando aí e deixar um salve para todo mundo que tem acompanhado o canal. Agradecer aí todo mundo, deixaram aqui, deixaram comentários, etc. Então é isso aí. Bora! Eita, quanta moto! Pessoal, aproveitando, comentar aqui que eu fiz ajustes na moto, né? Eu levei na Target lá. A lixa está andando, hein? Vai lá, hein? Vou mostrar depois aí uns videozinhos para vocês, os melhores momentos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preciso tentar dar um top speed aqui com ela para ver quanto é que vai. Vamos ver se melhorou, mas está bem mais ligeira. Pessoal, deixa eu falar. Eu vou tentar fazer vários videos picados também, mostrando as diferenças das motos. Porque umas tem o escapamento, porque umas tem o escapamento da VINCE, outras tem AERON, outros de escape, Two Brothers, outros estão com o original. Umas são remapeadas, outras não. Umas tem alguns detalhes, outras não. Então, vou tentar fazer vídeos a parte, mostrando aí, mostrando aí o detalhe de cada uma delas. Acabamos de passar o Zee aqui. Zee, Zee pilota demais, mano. O dia que ele mapear a moto dele, ninguém vai segurar o bicho. Cê é louco. O moleque pilota muito. Um abraço, hein, Zee. Porra. Cê é foda. Alfe, Dias ali na frente. Que é legal também quando você tem uma turma de moto, assim, que na verdade todo mundo se conhece. Troca ideia. Pessoal, só gente boa. Isso é bem legal, porque a moto une, né, no final das contas, assim, a moto une todo mundo. E aí, que é bonito isso demais, hein. Olha que da hora. E aí, que beleza. Da hora. Não é assim não, hein, Zee. O Zee vai embora, mano. Aí você gosta de uma velocidade. Eita, que o Ronco vai ficar da hora agora no turno, hein. Pessoal, eu tô com o G-Scape aqui, ó. Pra quem tá em curiosidade, eu ainda acho que o Léo Vinci fala mais alto que o G-Scape, hein. Tenho a impressão. Barulho bonito do escapamento Léo Vinci. É doido. Bonito mesmo. Bonito mesmo. Ari21. Dai-oi. Tchau. Ti senti logo. Tchau. Tchau. Vamos, cara, de novo. E coisa bem, né? Vamos ver esse paparazzi aí, o Vespão. Bom dia, sexta. Pegaram nós, vamos parar todo mundo. Não, não vamos parar não. Eita, deu sorte, deixa eu ver se vai parar não. Não, parou não. Ei, esse aqui ia dar ruim. Demos sorte. Bom pessoal, abastecemos aqui. Todas as motos até aqui em São José, tudo certo. Vamos colocar o capacete aqui, vamos que vamos. Vamos sentir o Campo do Jordão, todo mundo alastecido. Agora a gente vai chegar num pedaço onde tem as curvinhas. Tentar editar o vídeo aí com o pessoal fazendo as curvas e tudo. Sem muitos exageros, todo mundo com segurança. E vamos que vamos. 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 Olha o riozinho que da hora aqui em São José. É São José aqui? Nem sei. Deve ser. O pessoal aproveitando aí pra pedir pra vocês se inscreverem nas redes sociais. Deixar aí seus comentários no canal. Opa, achei que tinha que aproveitar. Uau, uau, uau. A curva aí é o doido. Se inscreveu aí no... Se inscrevam no canal, nas redes sociais, né? Deixa seus comentários aí. Tá sendo bem legal o feedback do pessoal. Vamos que vamos. Legal pra quem estiver aprendendo a andar de moto. Pegar um pouquinho de estrada com curva. Pra praticar, é legal. E o Zio e o Diego foram embora. Da hora demais, gente. Vocês não têm ideia. Reduziu. Desmontou. Vamos que vamos. Vamos aprendendo, né? Devagar a gente... Devagar a gente chegar lá. Eu vou dar uma reduzida aqui. Vou esperar o outro pelotão, né? Tem uma já vindo embutida aqui atrás de mim. Passou um. Tem três na minha frente. Um, quatro. Vamos esperar o César aqui. Cada um faz na sua velocidade, né? Tá vindo aí. Ah, bom. Que susto, mano. Boa, César. Bom, tem companheirismo também. Nem todo mundo pilota tão bem. Nem todo mundo pilota tão mal. Então, é sempre bom a gente ter certeza de que o grupo tá sempre junto. Pelo menos no meu grupo é assim. Ficou pra trás? Dá uma esticadinha. Espero o poço, o resto do pessoal chegar. César aqui. E aí Dê um. Música 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 Pessoal, chegamos aqui em Campos Jordão, vamos curtir, né? Se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreve no canal, segue nas redes sociais e eu volto depois. Valeu! Música